Olá queridos amigos, tudo bem? Que bom encontrá-los novamente no nosso segundo encontro propriamente dito da nossa análise do livro do Apocalipse. Rememorando no nosso estudo anterior, lemos textos, por exemplo, o que está em Evangelismo, na página 222, que fala sobre a importância de estudarmos a profecia assessorados ou tutoriados pela doutrina do santuário. Nós propomos uma divisão geral para o livro do Apocalipse em duas sessões e subdivisões ou blocos menores, três para cada sessão, uma a três igrejas, quatro a sete selos e oito a onze trombetas, doze a quatorze grande conflito entre Cristo e Satanás, quinze a dezoito a queda de Babilônia espiritual e dezenove a vinte e dois a restauração de todas as coisas. Nós propomos, então, avaliar os três primeiros blocos da primeira sessão à luz do santuário, terrestre e celestial. Avaliamos as sete igrejas e percebemos que Jesus foi apresentado na introdução às sete igrejas no pátio, onde temos dois móveis importantes, o altar de sacrifício e a pia, o lavacro. Depois Jesus foi visto no santo, Apocalipse 2, verso 1, ele estava diante do candelabro e os sete castiçais ali, além de representar os sete espíritos de Deus e as sete igrejas. O grande conflito na página 414 diz também que é uma representação direta do candelabro que ficava ao sul no santuário, na parte do santo. E na igreja de Piladélfia percebemos que Jesus tinha uma chave, que quer dizer que ele tinha autoridade, essa chave estava sobre o seu ombro, segundo Isaías 22, 22, essa chave da casa de Davi e outros textos, vimos, que representam a casa de Davi, que a casa de Davi representa o santuário. Então, ali na igreja de Piladélfia, Jesus vai para o Santíssimo, onde conclui o seu ministério. Hoje nós vamos avançar para o bloco que fala sobre os selos e o bloco que fala sobre as trombetas. E nós vamos perceber que nestes blocos Jesus também é apresentado pátio santo e santíssimo, com exceção das trombetas. Quando chegarmos lá nós vamos ver o porquê. Gostaria agora de convidá-los então aos sete selos. O capítulo 4 e 5 seria a introdução aos sete selos, ok? E os selos, nós vamos estudar cada um deles, nós vamos perceber que eles estão, até pelo menos o quarto selo, paralelos às sete igrejas, ok? Capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que falava comigo como de trombeta, etc., essa porta aberta no céu seria a porta do santo. Por quê? Porque ele olha para o céu e aí, verso 3, e o que estava sentado era na aparência semelhante a jaspe, sardônio, etc., o Deus Pai. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentado sobre o trono vinte e quatro anciãos. Verso 5, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Eu quero reler para vocês o grande conflito 414. Na verdade, não são somente o trono de Deus, mas as sete lâmpadas, segundo o grande conflito 414, os lugares santos do santuário celestial são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Sendo em visão concedido o apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali sete lâmpadas de fogo que diante do trono ardiam. Apocalipse 4, 5. E aí ele vai dizer que essas sete lâmpadas, seguindo a leitura, transcorrendo para a página 415, vai dizer que essas sete lâmpadas são as sete lâmpadas do candelabro que fica ao sul no santuário terrestre celestial, na parte do santo. Ok? Então, no capítulo 4, verso 5, é apresentado o santo. Ah, Silveirino, mas não apresenta o pátio? Apresenta. Irmãos, vejam bem. Ao analisar o último capítulo de O Desejado de Todas as Nações, nós vamos perceber que o capítulo 4 e 5 do Apocalipse trata-se da recepção de Jesus no santuário, especialmente na parte do santo. Quando chegarmos lá, nós vamos estudar. Então, percebam que no capítulo 4, Jesus não é apresentado. Ele só vai entrar em cena no capítulo 5. No entanto, no capítulo 5, verso 6, é digno de nota o que é dito por um dos anciãos, que diz, E olhei, eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, um cordeiro como havendo sido morto. O verso 5, o ancião diz que, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu para vencer. E João olha e vê um cordeiro como havendo sido morto. E aí entra Salmo 24 que diz, quem é este que vem entrando? É o rei da glória, etc. E sabemos que inclusive até mesmo Moisés estava ali, segundo Patriarcas e Profetas 476, para abrir as portas. Então, na introdução, Jesus é apresentado no pátio como um cordeiro que havia sido morto e depois ele entra no santo para começar a sua atividade ali. E aí nós temos Salmo 24, quem é este rei da glória? O desejado comenta isso no seu último capítulo. Ok? Então, ainda no capítulo 5, na parte final, Jesus entra para o santo. E Jesus é apresentado diante do trono. Vejam bem aqui o capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono um mar de vidro. Verso 5. E do trono saiam lâmpagos e trovões e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo. Percebam que o trono é que está em evidência na introdução aos selos. As sete igrejas é uma apresentação mais religiosa. Nós vamos perceber que os selos, balanças enganosas, etc., é uma apresentação mais econômica, social, do mesmo período profético das igrejas. Então, o que vai estar em relevância na introdução aos selos é o trono. Ok? Então, Jesus é apresentado nas igrejas diante do candelabro. Aqui, nos sete selos, Jesus é apresentado estando diante do trono. Ok? Agora, por que é importante isso? Porque o trono aqui vai ser uma representação da mesa dos pães da proposição. Ok? Vamos avançar nesse raciocínio. Antes, eu vou tomar aqui um golinho de água para lubrificar a minha garganta. Por eu já ter falado muito e pregado bastante, nos últimos anos, eu já ultrapassei o número de 1500 sermões. Então, isso tem cobrado o seu preço também, né? Minha garganta já tem sentido um pouco. Eu fiz exame há um tempo atrás, deu calo, né? Então, é pela fé que a gente avança. Ok? Então, agora a minha proposta é provar para vocês que, na introdução aos selos, Jesus é apresentado diante da mesa dos pães. Ah, mas é o trono. Aí eu proponho para você. O trono é uma representação da mesa dos pães. Ok? Então, vamos avançar para Êxodo, capítulo 26, para vermos isso. Versículo 35, diz assim, E porás, e a mesa porás fora do véu. E o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Então, eu quero que vocês se atentem a esse detalhe comigo. Éxodo 40, 22, vai expressar a mesma ideia. Que ao sul ficava o candelabro. Jesus foi apresentado diante do candelabro durante as sete igrejas. E ao norte fica a mesa. Ok? E eu estou propondo para vocês que o trono apresentado em Apocalipse 4, verso 5, é uma representação tipológica da mesa dos pães. Móvel este, pertencente ao santo. Ok? E tem tudo a ver Jesus ser apresentado diante da mesa. Por quê? Porque nós vamos ver que o terceiro cavalo, ele manipula as balanças. Trigo é cevada. Eram artigos utilizados para fazer pães. Ok? Então, tenham isso em mente. A Bíblia ensina que a mesa ficava ao norte, ao passo que o candelabro ficava ao sul. De fronte do candelabro ficava à mesa. Agora, ok. Avançem comigo para Isaías 14. Isaías 14. Todos estão em Isaías 14? Dizia, Isaías 14, verso 13. Verso 12 antes. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações ou os anjos. Nós estamos aqui ainda no céu. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Tá vendo? Trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Notem que Satanás gostaria de estabelecer o seu trono aos lados do norte. Por quê? O que tinha de relevante aos lados do norte? Salmo 48. Olhem comigo, Salmo 48. Salmo capítulo 48, todos estão lá? Verso 1. Grande é o Senhor, imun digno de todo louvor, a cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, por que Satanás queria estabelecer o seu trono aos lados do norte? Porque aos lados do norte estavam a cidade do grande rei. Ou seja, o trono de Deus estava estabelecido ao norte. A mesa dos pães deveria ser estabelecida ao norte. Então, primeira evidência, geograficamente falando, o trono de Deus está estabelecido no mesmo local geográfico em que a mesa deveria estar estabelecida. Voltem agora comigo a Êxodo, capítulo 26, verso 35. A mesa porás fora do véu e o candelabro de frente da mesa para o sul. Deverá ficar o candelabro, mas a mesa porás aos lados do norte. Então, coincidentemente ou não, mas a mesa também estava aos lados do norte. Ok? Agora, olhem Êxodo 37 comigo, versículo 12. Êxodo 37. Eu quero lançar uma evidência a mais de que a mesa é uma representação do trono. Êxodo 37, versículo 11. E cobrirás de ouro puro. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura de argura de amão e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Eu quero que vocês percebam que na mesa dos pães também existiam duas coroas. Jesus em Apocalipse 3, 21, diz e me assentarei no trono do meu pai. Ok? Ele venceu e se assentou no trono do pai. Então, esse capítulo de Êxodo, que a gente leu ali, diz que a mesa também tinha duas coroas. Uma coroa para o pai e uma coroa para o filho. Levítico 24, verso 5, diz que existiam duas pilhas de pães também. Uma pilha representando o pai e outra pilha representando o filho. Então, a partir desses textos, eu acredito que não seria fazer um malabarismo com eles, alegar ou afirmar que a mesa aqui é representada pelo trono de Deus. Ou seja, quando nós lemos trono aqui em Apocalipse 3, 4 e 5, uma representação da mesa. Então, Jesus sai do pátio como um cordeiro morto e vai para o santo. E como o cordeiro, ele vence para abrir os sete selos. Ok? Então, no capítulo 6, verso 1 e a parte final do capítulo 5, Jesus é apresentado diante do segundo móvel, que está de fronte do candelabro, a mesa. E ele, então, ainda no santo, começa a abrir os selos. O nosso objetivo agora é também, nos selos, ver Jesus ir para o Santíssimo. Uma vez que já ficou bem claro que ele estava no santo. Estava no pátio. Tanto que o capítulo 4, Jesus não é apresentado. Quando chegar lá, nós vamos estudar para ficar mais claro ainda. E ele aparece no cenário, no santo. Então, Jesus sai da terra para o santo. Inclusive, o desejado último capítulo, leiam, vale a pena, vai falar que Jesus chegou com aqueles que ressuscitaram com ele. É uma cena linda. Ok. Vamos ver, então, onde Jesus passa para o Santíssimo. Primeiro selo, ele está no santo, paralelo à igreja de Éfeso, o cavalo branco. Segundo selo, o cavalo vermelho, paralelo a Esmirno. Jesus ainda no santo. Terceiro selo, o cavalo preto, paralelo à igreja de Pérgamo. Jesus no santo. Os quatro selos, o cavalo amarelo, paralelo à igreja de Tiatira. Jesus no santo. E aí nós temos o quinto selo. Eu vou precisar que vocês prestem bastante atenção, porque o quinto selo, ele é um pouco difícil para poder entender. Porque é no quinto selo que nós vamos ver Jesus avançando para o Santíssimo. Ok. Capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vejam bem. Almas que foram mortas. O verbo aqui está no passado. Então, estas almas já haviam sido mortas. Se elas já haviam sido mortas, naturalmente nós estamos para além de qual data? Vamos estimular o raciocínio. Para além de 1798. Ou seja, os 1200 anos já haviam passado. Por quê? Porque as almas já haviam sido mortas. Ok? Então já temos um detalhe relevante. As almas já foram mortas. E o verso 10 diz, e clamavam com grande voz até quando, ó verdadeiro e santo dominador. Vocês vejam a expressão, até quando? Não é a mesma expressão de Daniel 8, 13? Até quando durará a transgressão, até quando durará a abominação desoladora? Aí o anjo fala até 2300 tardes e manhãs. A mesma expressão. Ó verdadeiro e santo dominador. Vocês se recordam que Jesus em 1844, 22 de outubro, ganhou o domínio e se tornou então o dominador? Percebam que estas almas agora estão reconhecendo Jesus como aquele que tem o domínio. Então este texto é importante porque ele já lança a ideia de que nós estamos para além de 22 de outubro. Por quê? Porque Jesus já recebeu o domínio. Lembram de Daniel, capítulo 7? Daniel 7, olhem aí comigo. Daniel 7. Irmãos, os detalhes são importantíssimos. Daniel 7, versículo 14. E foi lhe dado o domínio, a honra, a glória e o reino. E o seu domínio é um domínio eterno. Daniel 7, 14. Então as almas já reconhecem que Jesus está em um período em que ele recebeu o domínio. Vamos continuar lendo. Não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Olha o verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Vejam bem esse detalhe, no capítulo 6, verso 11. E foram dadas a cada um deles vestes brancas. Irmãos, não percam esse detalhe. O que são vestes brancas? É aprovação. Eles receberam galardão. Olhem o capítulo 3 do Apocalipse. Capítulo 3, verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. Apocalipse 7, 9. E depois dessas coisas olhei. E eis aqui uma grande multidão, e ninguém poderia contar. De todas as ações, tribuliga estavam diante do cordeiro. E todos tinham vestes brancas. Percebam que quando uma pessoa recebe uma veste branca, é a certeza de que ela foi aprovada no juízo. Certeza de salvação. Olhem o capítulo 3, novamente, verso 5. O que vencer, ou seja, aquele que for aprovado no juízo, será vestido de veste branca. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Daniel 7, 10. 9 diz que o ancião de Dias se aproximou, assentou-se e iniciou o juízo e abriram-se livros. Então percebam que quando os livros são abertos e confessarei o seu nome diante do pai, diante dos seus anjos. Então quando Jesus confessa o seu nome e você é aprovado no juízo, você recebe uma veste branca. Então aqui no capítulo 6, verso 11, quando diz, e foram dados a cada um vestes brancas, é porque teve início o juízo investigativo. E Jesus julgou o caso destas pessoas e eles foram aprovados no juízo. Então no quinto selo, Jesus passa do santo para o santíssimo. Glória a Deus, Deus, porque ele tem nos dado luz e condições de entender a sua palavra. Maravilha? Ok. Deixa eu hidratar novamente a minha garganta. Enquanto eu refresco o meu raciocínio, nós estamos trabalhando em um livro que vai ser algo assim extraordinário. A irmã White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, na página 117, diz que o livro Daniel e Apocalipse deveriam ser impressos juntos, os livros da Bíblia, e serem acrescentados poucos comentários e mandados ao mundo. E nós estamos fazendo isso. Nesse momento, justamente no dia 10 do 8 de 2021, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, o Rafa está trabalhando nesse material, em diagramação, para lançarmos mais esse título para evangelismo. Nós colocamos comentários básicos, elementares, então vai ser um trabalho extraordinário para o evangelismo. Então breve estará nas mãos de vocês. Eu acredito que vocês vão ver esse vídeo antes de termos lançado esse projeto. Mas quando tiver lançado, vai ser uma excelente aquisição para você evangelizar com eles. Ok, então vamos agora para o terceiro e último bloco desta primeira sessão, as sete trombetas. Então nós vimos que nas sete igrejas Jesus foi apresentado diante do candelabro, depois de ter sido apresentado no pátio. Nos selos Jesus foi apresentado no pátio e depois diante da mesa dos pães da proposição. Agora aqui, no capítulo 8, nas sete trombetas, é interessante que Jesus não é apresentado no pátio. No verso 1 ele é apresentado o sétimo selo, que por alguma maneira quem organizou o cânon bíblico colocou aqui, mas na verdade ele deveria estar no final do capítulo 6 e não no início do capítulo 8. E o verso 2, que vai dar início as trombetas, diz, e vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo, aqui é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. Então aqui está o candelabro, aqui está o altar, a mesa dos pães de proposição, que aqui é uma ilustração da mesa dos pães, e em frente está o altar de incenso. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde as mãos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Muitas pessoas aplicam esse texto ao final da intercessão de Cristo no Santíssimo, mas na verdade isso não pode ser. Por quê? Porque nós vamos perceber daqui a pouco que na sétima trombeta Jesus é apresentado no Santíssimo. Mas aqui o que acontece? Jesus aqui é apresentado no santo, porque é apresentado o altar de incenso. E este é o terceiro mobiliário do santo, no que ficava logo à frente do Santíssimo, a parte aquém do compartimento do santo dos santos. Por que Jesus lança o incensário à terra? Na introdução às trombetas, Jesus não é apresentado no pátio porque trata-se do fechamento da Porta da Graça para Roma, em suas duas fases, Roma no Ocidente e também Roma no Oriente. Roma no Ocidente, até 476, caiu quando a última tribo bárbara sitiou aquelas partes. E em 538, Roma no Oriente perde a sua relevância. Então não haveria mais interseção para Roma em seus dois aspectos geográficos, Ocidente e Oriente. Por isso que Jesus não é apresentado como um cordeiro morto. Ok? Então várias destas trombetas são soadas enquanto Cristo estava no santo. Olhem o capítulo 9, referindo-se à sexta trombeta. E tocou o sexto anjo à sua trombeta e ouviu uma voz que vinha dos quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, o altar de incenso. E aí vai falar sobre a profecia de uma hora, um dia e um mês, 360 anos. O grande conflito na página 334 diz o seguinte, A sexta trombeta ainda é tocada enquanto Jesus está no santo. O grande conflito na página 334 diz assim, No ano de 1840, outro notável cumprimento da profecia despertou geral interesse. Dois anos antes, Josias Licht, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo o seu cálculo, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas, antes de seu cumprimento, escreveu. Admito que o primeiro período, a quinta trombeta, olha que coisa maravilhosa, 150 anos se cumpriram exatamente antes de Ocasis subir-se ao trono com a permissão dos turcos. E que, agora a sexta trombeta, os 391 anos, Apocalipse 9, 15, os 391 anos, 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840. Quando se pode esperar, seja abatido o poderio otomano de Constantinopla. No mesmo tempo, a irmã White fala, especificado, a Turquia, por intermédio dos seus embaixadores, aceitou a proteção de potências aliadas da Europa e, assim, se pôs sob a direção da nação, de nações cristãs. O cumprimento, o acontecimento cumpriu exatamente seguindo a predição. Então, a irmã White interpreta a quinta e a sexta trombeta, endossando a visão de Josias Licht. Então, a sexta trombeta cumpriu-se no ano de 1840, quatro anos antes de Jesus passar para o Santíssimo. Ok, Silvelino, mas então onde Jesus vai para o Santíssimo? Porque até mesmo o pastor Samuel Ramos não fala que as trombetas estão no futuro e outros pregadores que nós admiramos também não falam que as trombetas estão no futuro. Bom, segundo o Espírito de profecia, a sexta trombeta já se cumpriu e está no passado. Agora é necessário que interpretemos a sétima trombeta e identifiquemos Jesus passando para o Santíssimo. Olhem comigo agora Apocalipse 11, versículo 15. A última trombeta, a sétima. E é nesta trombeta que vamos perceber Jesus saindo do santo para o Santíssimo. Diz assim o verso 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para sempre. Nós já vimos que o reino, o domínio, a honra e a glória passou para Jesus quando? Daniel 7, o clássico capítulo que marca o início do juízo investigativo. Que coisa maravilhosa, né? E antes de Jesus receber o reino, Apocalipse 17, verso 18 diz que aquela grande mulher, a prostituta, que reina sobre o mundo, sobre todas as nações, língua e povo. Então Jesus aqui, em 1844, recobra da mão da prostituta o reino. Verso 16. Vejam quantos elementos importantes vão ter aqui que indica que quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, Jesus passou para o Santíssimo. Ah, e tanta coisa poderia ver, poderíamos ver, por exemplo, capítulo 10, verso 7. Mas quando, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O segredo de Deus aqui é a pregação das três mensagens angélicas, a partir de 1844 também. São muitos elementos, irmãos. Verso 16 do capítulo 11. E os vinte e quatro anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és que eras e que há de vir que tomastes o teu grande poder e reinastes, remontando Daniel 7. E iraram-se as nações e veio o tempo da sua ira e o tempo para que sejam julgados os mortos. Vejam que não é qualquer morto que vai ser julgado aqui. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem ao teu nome, pequenos e grandes. Vejam que estes mortos que vão ser julgados são os profetas fiéis, são os santos de Deus. Irmãos, por favor, acompanhem comigo o raciocínio. Qual classe de mortos começaram a ser julgados a partir de 1844? Os santos e os profetas, naturalmente. Aqueles que foram fiéis a Deus. Ou seja, o juiz investigativo julga todos aqueles que entraram um dia para o serviço de Deus. E aí, segundo o sexto selo, esses mortos são julgados e aprovados e recebem o que? Vestes brancas. E o texto diz que Deus daria o seu galardão, certeza de salvação, certeza de que aquelas almas que morreram foram aprovadas no juízo. Rejeita-se nomes, aceita-se nomes. Então, neste caso aqui, os profetas e os santos de Deus foram aprovados no juízo. Verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no templo, e houve relampos, vozes, torremotos e trovões e grandes saraiva. Então, quando o sétimo anjo toca sua trombeta, o que é visto no céu? O templo de Deus. Qual parte? A parte onde está localizada a arca da aliança. Irmãos, e a arca da aliança está localizada em qual parte? No Santíssimo. É o mesmo que é endossado por Hebreus 9.4, que depois do segundo véu estaria a arca da aliança. E a irmã White, no livro História da Redenção, página 379, diz assim, Conforme foi predito nas Escrituras, o ministério de Cristo no Santíssimo começou com a terminação dos dias proféticos em 22 de outubro de 1844. A este tempo, a saber, 22 de outubro de 1844, se aplicam as palavras do Revelador. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Apocalipse 11, 19. Então, irmãos, por Bíblia e espírito de profecia, temos claro, indicado e descrito que, quando o sétimo anjo soou sua trombeta, Jesus passou do santo para o Santíssimo. Isto em 22 de outubro de 1844. Nós não vamos fazer esta mesma didática na segunda sessão, o capítulo 12 a 14, 15 a 18, 19 a 22, porque demoraria muito tempo. Então, à medida que chegarmos nesses capítulos, nós vamos fazer este trabalho. Ou talvez, se houvermos tempo, podemos fazer antes. Por quê? Porque eu já gostaria de começar a cobrir os versos propriamente ditos. Então, eu consegui fazer um apanhado introdutório, apresentando a conexão que existe entre santuário e Apocalipse, nos primeiros três blocos, igrejas, selos e trombetas. E no nosso próximo encontro, nós já vamos para os versos 1 a 3 do Apocalipse. Eu espero que todos vocês tenham compreendido bem. ajude-nos compartilhando estes vídeos. Depois, entre em contato também para ver se ficou pronto o nosso livro evangelístico, Daniel e Apocalipse, a Batalha Final, que vai ser uma bênção. E nós agradecemos muito pelo carinho, pelas pessoas que têm se inscrito em nosso canal. Se você puder pedir os seus colegas e amigos para continuarem a se inscrever também, seria maravilhoso. para, quem sabe, até final do ano atingirmos os 20 mil inscritos. Apesar que não nos preocupamos tanto com quantidade, porque sabemos que os inscritos no nosso canal, por ser um conteúdo mais sólido teológico, o nosso canal não é um canal sensacionalista, então já repele muitas pessoas. Mas aqueles que gostam de estudar Bíblia e Espírito de profecia, estão no lugar certo. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém.